olá gente tudo bem com vocês hoje a receita vai ser de amaciante caseiro né os ingredientes que a gente vai precisar um sabonete ralado né como já ralei aqui o meu vamos precisar de quatro colheres de vinagre né que temos aqui duas colheres de creme para cabelo né duas colheres de bicarbonato de sódio e quatro litros d'água só que aqui não tem quatro litros d'água aqui só tem três e meio e ele tem tá faltando meio que já tá lá no fogo esquentando tá agora mostrar como fazer pronto né gente agora vamos colocar o sabonete né a barra eu ralei sabonete né vamos colocar o meio litro que tá faltando lá né no nos três aqui tá quente viu gente a água tá quente que é para dissolver aqui a gente vai mexer até dissolver bem o sabonete eu vou dissolver aqui quando tiver terminando aqui eu volto com vocês para mostrar como foi que ficou aqui gente ó como eu ficou né ficou assim tá meio espumoso que foi mexido mexe bastante né agora eu vou colocar metade dos três litros e meio de água tá como eu disse né aqui tem meio litro de água que eu coloquei quente totalizando quatro litros né junto com esses três e meio vou colocar metade né colocar metade dele aqui e aqui eu vou deixar descansar por mais ou menos 12 horas aí com as 12 horas eu volto com vocês para vocês verem como ficou aqui né gente ó como foi que ficou né ficou bem pastoso né a minha que tem um eu deixei a espuma em cima né mas aí tá vendo né que ficou bem bem pastoso o que vai acontecer agora a gente vai colocar o resto da água né e os bicarbonato o álcool e o creme né mostrar aqui para vocês a gente mexe bem né para ele dissolver bem os pedaços né nele você mexe bem que ele já ativei assim já tá já tá bom agora a gente vai adicionar o vinagre né adicionar o vinagre mexer de novo né a gente a água você faz tanto que você acha que para você tá bom né se ficar muito grosso você pode botar um pouco mais de água se você achar que ficou fino né você diminui um pouco mais a água mas o certo é os quatro litros provavelmente vai ficar bem grosso os quatro litros vai acho que provavelmente vai precisar de mais agora vamos adicionar o bicarbonato de sódio né que já tinha diluído ele na água já colocar agora vamos mexer de novo aqui vamos agora colocar o creme né coloca no creme se tá gostando né vai deixando seu like se inscreve aí no canal se você for novo no canal né vamos agradecer aí já não tô com quase três mil inscritos já né e vamos mexer de novo dissolver tá vendo ele tá muito grosso né agora a gente vai adicionar o resto da água né aí quando ele esfriar mais ele vai ficar vai ficar muito grosso agora que você colocado água natural nela ele não tá bastante grosso apesar que você vê ó você vê como é que tá né quando ele esfriar aí que ele vai ficar mais mais grosso mesmo agora você você vai se não sei o que é que vocês vão colocar né vocês vão engarrafa né ficou muito bom né você vê aqui e aí vocês vão agora vão engarrafa vou engarrafar o meu se gostou né deixa seu like também outra coisa se vocês quiser colocar o corante caso for colocar o corante colocar o de comida não colocar o o do outro tipo que é para desinfetante as coisas assim porque pode manchar a roupa o de comida não mancha e outra coisa se vocês também quiserem colocar a glicerina você podia colocar a glicerina agora entendeu abidestilada vocês compram aí no nas farmácias você vai usar o que mesmo aqui você vai usar uns 50 ml dela entendeu se caso vocês queiram eu não uso não gosto de usar mas se você quiser você podia colocar agora entendeu aí o corante como eu disse também se for colocar colocar o de comida o de desinfetante não aí você gostou né deixa seu like se inscreve aí no canal qualquer dúvida pode perguntar aí no nos comentários que eu vou estar respondendo tá valeu aí